E aí, tem alguém? Falou? Pô, tá muito calor, velho. Chama. Bate a bula no tambor. Oi. Nossa, mano, mas é muito lixo. Talvez essa seja a graça, mano. Mano, eu ainda vou virar, tipo, um empreendedor, mano. Vou fazer, tipo, uma casa, assim, que eu vou chamar uns caras, uns lolzeiros. Casa maromba? Não, aí eu confio nos caras, mano, e faço live 24 horas disso aqui na Twitch. Acabou. Você o quê? É, você, tipo, vai ser o BBB, mano. Vai ser igual ao BBB, mano. Caralho. Vai ser, tipo, o BBB, mano. Vou com as ideias. Mata o cara aqui, caralho. Nossa, mano. Vem matar os caras, porra. Eita, trolei. Ah, por que que eu vim nessa cal, velho? Ô, o Bardão, ele não confiou, mano. Tu viu isso, mano? Sério, mano. Olha a merda que deu. Eu fui na tua, me fundi, mano. Não, na minha nada, porra. Tu seguiu a cal, velho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Esquilado. Eita. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui nesse bote. Ah, caralho. Ô, Júlio, eu não fui da Cassiopeia, não, porra. Foi tua culpa. Não, foi tua culpa. Sério, o cara me matou no nível 1. Mano, tô abismado ainda. Aquela calça é a pior do universo, mano. Daí vem nível 1, mano. Não, mas se desce pra conversar com todo mundo, dava good, pô. Então, esse jogo tem que ter voice, mano. Se você dá um gritão no ouvido do Bardão, filho, ele vai ficar ligeiro o inteiro, mano. Você dá um chacoalhão nele. Fio, ainda vai ser o melhor, vai ser do Brasil, filho. Aí, ó. Olha lá. Um dia o Pai TT, ele vai passar o manto pro Birimento. Confia, Juninho. Você acha que eu tô viajando já. O sonho é teu? Por que não? Não. Que isso, mano? Mano, culpa tua, tio. Como assim culpa minha, tio? Mano, me matou no nível 1, mano. Eu não matei ninguém, velho. Tira o meu da ré também, que você tá viajando aí. Aqui, ó. Meu bot tá reclaminhado aqui, velho. Graças àquele nível 1, fantástico, velho. Me fala a última vez que eu trollei um game seu, velho. Todos, mano. O cara só me trola, parça. Mano, eu loupei a ult, mano. Agora que eu entendi. Por isso que eu não matei o cara, mano. Ah, morri também, foda-se. Bardão, tamo ganhando o bot. Se puder me ajudar a estompar, a gente carrega. A gente ganha com essa beta assinada. Vai, Barduta. Vai, Uta, Bardu. Vai, desgraça. Bardo, Uta, Bardu. Flash. Vem, fio, 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 fio. Ei. Chegou, chegou o tentáculo. Tá putaço. Ah, meu Deus. Morreu, morreu todo mundo. Corre, corre. Corre, mulher maravilha. Nossa. What a moment, hein, mano? Finalmente entrei na live do Pimp. Ele tá positivo. Dá-lhe, Godozica. Vamos comemorar, parceiro. Dá um sub aí pra gente ficar todo mundo feliz. Chegou aqui, Spy. Eita, aí morreu. Ela tá sem flash. Eita, o outro. Quem flashou ali que nem um bobo? Porque ela acha que eu dou e B, ela vai morrer, coitado. A missão foi dada. Fala tu, Juninho. Juninho é NPC, velho. Olha ela aí. Ah, sabia. Rolou. Mano, eu sou um cara que eu sei ser carregado, mano. Você tem o dom, né? É. Pô, já ganhei altos games. Zero barra zero barra zero. Você acha que tem que ter dom pra saber ser carregado? É, eu foco no game, você foca no entretenimento. O chat dá risada e todo mundo sai ganhando, né? E eu sei ser carregado. Ô, por que que você tá top com o dragão up de TP? Por que que você deu o B, fio? Por que que eu dei B, aí você que vou, pô? Se você tivesse ali, os caras iam fazer o drag. Dá, tá, B. É só você que tá positivo, doidão. Eu não assumo esse B, ó, velho. Ó, a Cassiopeia tá sem ult, filha. Tá pulando no cangote dela. Ó, ó. 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 Cassiopeia é sem ult. Eita, pulou do ladinho. Vai, vai que você mata. Só mais tu, vai. Vai, vai, só mais tu. Eita, coisa ruim. Corre. Ó, tu me gorou, caralho. Torceu demais por você, mano. Torceu, tu fedou essa Cassiopeia de um jeito que eu não... O título desse game vai ser... Carreguei o cara que tentou me atolar. Quem que é, velho? Essa daí eu já vou deixar você apertar a tab e descobrir. Não, na moral, vamos fazer a macro pênis da hora aí. Se tem que ter pior, vai, bote ali. Puxa a saída, vou puxar uma aqui. Eu vou descer, a gente vai rotar. Eu sola essa Cassiopeia, pô. Não, eu sei que você sola. Eu nunca disse que não solava. Mas toma cuidado. Vai que tem mais um cara aí, tipo uma Kianinha ali, tá ligado? Cara, se eu não tomar out da Cassiopeia, GG esse game, velho. Ô, o bardo podia... Utara, uta a torre, uta a torre. Uta a torre. Vamos aí, vamos aí. Eu tô pronto aqui. Quer que eu dê um TPzinho no flanco? Quer? Ó. Nossa. Gnazão jogou muito. Bate, Mimenta, bate. Tá perdido. Não, eu tenho que pular. Ai, Mimenta. Eita, coisa ruim. Mano, eu fiquei entrando, não sei se você foi pro lado... Você foi pro lado e pro outro, mano. Porra, dá auto-ataque, doidão. Caralho, mano. Tu ficou me acelerando, piá. Mano, cara, você ficou nessa paredinha aqui. Sério, se eu não ter aviso, você ia ficar até a fim inteira sem dar um hit. Mano, mas não tava dando auto-ataque. Ia fazer o quê, cara? Tava longe. Porra. Tem um hand, mano. Você acha que é hand global? Você teve que pular aqui no... Ah, tá... Mano, mata a Cassiopeia, cara. Tá de meme, né? Ela tá 16x2. Isso dá demais, ela, mano. Olha esse bardo. Errou, velho. Ah, o direito tá voltando. Ó, pegou, pegou. Ó, Cassiopeia. Cassiopeia. No flanco. Nas costas, gente. Nas costas, nas costas. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, 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 ô. Seu retardado. É pra ver se eu ia confiar, tio. Ah, se fuder, mano. Cara, eu meio... Eu queria ver como que tava o duro, mano. Tá bom aí, porra. Ela vai matar todo mundo. Você fica me acelerando, cara. Nossa, era só ir drag, mano. Vocês são muito troll, velho, hein? Ô, como que você morreu ali, mano? De susto. Apavoro. Esse game é nosso. Mas você tem que matar a Cassiopeia. Pô, é só você não me apavorar, mano. Na tua costas aí. Morreu. Você tá morto. Tá morto. Morrei nada. Mata ela, mata ela. Cassiopeia não tá aí, hein? DB, DB, sai. De fight tá aqui, hein? Vem, Junior. No flanco. Vem, Junior. Vai, Junior. No flanco. Puta todo mundo. Puta, Bardo. Peguei a Cassiopeia. Ó, a última que eu dei. É, coisa linda demais. Cassiopeia, pelo amor de Deus. Cara, olha isso. Mano, isso é um time, velho. Pelo amor... Ah, dá um peito ali, show. Mano, raio YouTube. Raio YouTube. Não, fiz tudo. Calma assim, como assim. Eu peguei o i5 na última, mano. Peguei o i5, mano. E quem que deu o auto-ataque? Quem que deu o auto-ataque? Mas eu que puxei todo mundo. Ah, mas fui eu que deu o auto-ataque. Não vem. Cara, você só completou, mano. Ah, é, pô. É, beleza, então. Mano, puxei o i5, mano. Eu falei que eu ia carregar esse game, mano. O game não é feito de kill, meu parceiro. Isso que eu aprendi. Chega uma hora que tá todo mundo... Ó, se o game dourar, pega todo mundo 18 full build. O cara pode dar 0, 20, tá? Aí tá full build e nível 18. Ó, e não gastei meu flash ainda. Hum, hum, hum. Já pula. Ó. Ó, tem pimenta. Ó, como eu moro, cara. De gripe? Peguei o coronavírus ali. Ai, meu Deus. Ó o bardo. O bardo é de care, ó. Ó o bardo, é de care, pô. Como assim é o nardo ali que tá dando dano? Ô, moleque. Puxei o cara pra você, mano. Como que você morreu? Tu ficou um barra 10. Você não tem vergonha não, cara? Ó, dá nóis, pimenta. Dá nóis. Você confia? Quero saber se você confia. Confio, confio. Então vai, deu nóis. É sério, pô. É sério, pô. Sai da bolsa. Ai, 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 ai. Carralho, moleque. Deu nóis, hein? LDP Shadow valeu pelos 3 meses de subir uma chuva de PogChimp. Esse maluco vai azedar o pé do loiro. Ai, ai, ai. Nossa, o bardão. Ah, misturou esse corninho. Caralho, Juninho. Primeira vitória, hein, mano? Ô, Juninho. Próximo game sem emoção, hein, Nuno? Ah, jogo sem emoção não é jogo. Passa um ad, hein? Chama os comerciais aí, Juninho. Voltamos depois dos comerciais. Valeu, Bequenora. Pelo subir e dá-lhe mais um beijão aí. Brabo. Ô, Juninho. Fala um som brabo pra eu lançar aqui. Um som brabo? Bravo. Vou.